Olá galera, sou Bruno Rafael de Água Branca Piauí Estou falando aqui diretamente da Bob Studio Produções Juntamente com o meu amigo Jonas Tecladista e Leno Oliveira do Portal Guia E queria oferecer essa música para meus amigos Hudson Bess, Luciano Savala, Juliano Guita E toda a galera do grupo dos Guitas Por amor, eu faço mil loucuras se você quiser Eu sirvo de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor, entrego minha vida e tudo em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento o vento da volta por qualquer parada Uou, uou, uou Eu ponho a mão no fogo por essa paixão Pois eu sei que tem no coração Vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou Amo você Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma e entregue suas mãos Eu quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Eu amo você Estou de corpo e alma e entregue suas mãos Eu quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Esqueço até de mim Valeu!